Tenho-vos dito isso, fala do Cristo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo. Eu venci o mundo. Qual mundo Jesus venceu? A pessoa diz, a corrupção continua, isso continua. Qual mundo Jesus venceu? Observe que não é eu venci no mundo. Eu venci os chamamentos infelizes do mundo. Eu venci o mundo. Então, o mundo me chamou para a loucura. O mundo me chamou para o ódio, para o desamor, para a violência. Mas eu não ouvi esses chamados. Todos os chamados que o mundo fez tentando me puxar para baixo, eu consegui me libertar de todos eles. Então, eu venci o mundo. Quando alguém, por exemplo, chega na idade adulta sem ter enlouquecido na adolescência, a pessoa diz, eu venci a adolescência, venci cada fogueira, pulei cada fogueira. É essa a questão. Então, quando ele diz, eu venci o mundo, é porque ele olha para trás e vê que o mundo tinha uma série de armadilhas. Ele não caiu em nenhuma delas, porque só os lobos caem nas armadilhas para lobos. Obrigado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL